Fala torcedor do Santa Cruz Futebol Clube, notícias e informações do Santa Cruz pra você, torcedor tricolor. E dessa vez é sobre o prata da casa, o zagueiro Italo Melo, que passou por microcirurgias recentemente aí e provavelmente vai ficar de fora do início da pré-temporada. Mas se você quiser saber dos detalhes dessa informação, eu já convido você a deixar aquele like, a se inscrever em nosso canal, ativar o sininho das notificações e também a deixar seu comentário. Aproveite e compartilhe o nosso vídeo pra quem não ainda conhece o nosso trabalho. Meu nome é Leandro Silva do canal Resenha Esportiva Pernambuco. Pois bem galera, o próprio Italo Melo passou por cirurgia recente, no tendão de Aquiles e no início da temporada ele deve ficar de fora. A temporada do Santa Cruz, a pré-temporada está prevista entre o dia 4 e o dia 11 começar. Ele tem 25 anos de idade, é um jogador que já tem uma identidade com o Santa Cruz. Muita gente não gosta do jogador, muito torcedor não gosta dele atuando, né? Mas é o que tem. Se o clube não tem SAF, se o clube não tem estrutura, esses são os jogadores que vão ser aí colocados pro Santa Cruz, né? A informação foi confirmada pelo próprio médico do Santa Cruz, o Antônio Mário, né? Ele falou que ele dificilmente vai voltar a treinar nos próximos meses. Acho que entre os três meses aí é que ele está de volta, segundo o próprio médico do Santa Cruz, avaliando aí essa questão do Italo Melo, né? Um jogador que passou pelo Santa Cruz, né? Com o técnico Felipe Conceição, naquela época também do Ranieri Ribeiro. Teve muitas baixas, muitas falhas. No ano passado, com a chegada do Itamachuri, ele foi tendo oportunidades, aproveitou bem as oportunidades que teve, evoluiu, né? A gente pode dizer isso. Mas ainda é aquele jogador, no meu ponto de vista, que precisa evoluir muito pra se tornar titular do Santa Cruz. É aquele jogador que serve muito pro banco de reservas, né? Mas comparando ele e o Luiz Paulo, que tava falhando bastante nessa temporada, nem se compara. O Italo Melo, bem melhor do que esse zagueiro que o Santa Cruz teve na temporada. Então, é muito importante a gente tá trazendo essas notícias, torcedor, porque o Santa Cruz já começa com essa baixa, né? Porque tem alguns atletas aí que estão pra voltar. O próprio Hulk Kennedy, que é da prata da casa. Mas muita gente não tem tanta confiança nesse goleiro. Ele que subiu com a equipe do Jaguá, se não falhar a memória, agora no Campeonato Pernambucano da Série A2. É um menino promissor, já trabalhou no São Paulo, né? Futebol Clube. Então, a gente fica aí no aguardo, né? Das chegadas dos antigos reforços e dos novos contratados no Santa Cruz, que terá uma folha equivalente a 440, 450 mil reais, só com relação ao futebol. Então, uma folha bem discreta, bem baixa, né? Será o quarto clube. Até essa folha mais alta, né? O primeiro esporte. Acredito que Nautic Retro vai brigar ali pra ter folhas altas salariais. E o Santa Cruz comendo pelas beiradas, né? Porque se não tem uma SAF já afirmada, já concretizada, dificilmente o que esperar muita coisa, né? Infelizmente, essa é a realidade. A torcida tá chateada, principalmente na última entrevista que o presidente Bruno Rodrigues declarou na Rádio Jornal, que foi tão confuso que ninguém entendeu nada. Infelizmente, essa novela do Santa Cruz é complicada. Parece que nada dá certo, né? Parece que o torcedor é sempre vítima das mesmas histórias e nada acontece de verdade. Então, essa é a realidade que vem acontecendo no Santa Cruz Futebol Clube. E aguardar os reforços chegarem pra ver se o Santa Cruz faz uma boa temporada aí e consegue o seu maior objetivo do ano, que também é o acesso à Série C. Então, torcedor, essas são as últimas notícias referentes ao Santa Cruz. Então, não esquece de deixar aquele like, de se inscrever em nosso canal, compartilhar e deixar seu comentário. Um forte abraço, fique com Deus, galera. Tamo junto! Tchau, tchau! Tchau!